O que é o Gileaditas? Juízes capítulo 11 registra como os Gileaditas, tribo de Manassés, convidam o proscrito Jefté para liderá-los contra os Amonitas. Jefté enfrenta os Amorreus e os derrota em batalha. A importância dada ao cumprimento dos votos feitos a Deus é demonstrada quando Jefté faz um sacrifício da sua própria filha. Quem era Jefté? Jefté era um poderoso guerreiro, filho de Gilead com uma prostituta. Expulso de casa por seus meio-irmãos, Jefté se converteu no líder de uma gangue de homens ociosos. Desta forma, ele construiu a reputação de homem valente e esforçado. Quando se sentiram derrotados e numa atitude de humildade, os anciãos de Gilead foram atrás de Jefté, suplicando por sua liderança. Jefté tentou evitar a guerra com os Amonitas, mas o rei não reconheceu a legitimidade da posse da terra pelos israelitas. E a guerra foi decretada. Chama atenção neste capítulo o intrigante voto de Jefté. O relato é breve e torna difícil uma conclusão definitiva. Alguns entendem que Jefté ofereceu sua filha como oferta queimada, o que o colocaria em situação abominável. Outros entendem que ele entregou sua filha a uma vida de celibato. Devemos considerar, amigos, que Jefté havia crescido entre um povo pagão, onde o sacrifício humano era comum. E é provável que a vida entre os pagãos formatou o seu modo de pensar, seu modo de se relacionar com Deus. Entretanto, uma ideia deve ficar clara em nossa mente. E é a seguinte, não devemos barganhar com Deus, como que obrigando-o a nos conceder, a fazer aquilo que nós pedimos e aquilo que nós achamos que é o melhor. O certo é permitir que Ele dirija a nossa vida. Que Deus abençoe você. Legenda por Sônia Ruberti